Nós estamos aqui perto do centro de exploração onde temos o apiário e o que vemos é já uma intensa atividade das abelhas, hoje estão cerca de 18 graus com sol e portanto já há bastantes flores em floração, o que dá origem a termos aqui uma boa capacidade de alimentar muitos insetos. É fundamental encontrar soluções alternativas de alimento para as abelhas na fase que vamos entrar a partir do mês de março, mas como todos os solos não são mobilizados ao mesmo tempo, há sempre solos que vão ficando com flores suficientes para alimentar os insetos. 17 de fevereiro, este foi um dos campos onde não foi colocada a cobertura semeada, portanto o trigo, mas foi um dos campos semeados, ceifados mais cedo, que deu origem após uma gradagem, ter conseguido rapidamente se instalar bastantes plantas que acabam por ter uma boa cobertura de sol. Estes, como serão os primeiros a ser semeados, é os primeiros que é preciso ter atenção, qual é a dimensão do problema em relação agora às mobilizações. Temos que, praticamente, estas brássicas ajudam bastante a haver floração mais cedo, e isto é importante para o alimento das abelhas nesta fase, e praticamente não vemos solo a descoberto. Fundamental não ter vista para o solo a descoberto, pois é isso que vai nos dar problemas de falta de estrutura no solo quando for mobilizado.